Nós, profissionais de saúde, temos um papel muito importante na garantia de direitos e proteção da criança e do adolescente. Por isso, você, profissional de saúde, se souber ou suspeitar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de violência, abuso ou qualquer outro tipo de maus tratos, deve obrigatoriamente comunicar ao Conselho Tutelar. Também é importante lembrar que crianças e adolescentes têm muitas especificidades que devem ser consideradas durante os atendimentos e no nosso trabalho diário. Médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e todos os profissionais que atuam nesse setor, sei que temos muitos desafios, mas vamos continuar trabalhando para que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos e sejam respeitados.